Nossa viagem veio hoje praticar um esporte super diferente. Eu nunca imaginava que eu ia praticar esse tipo de esporte. A gente tem um amigo que é instrutor, ele nos convidou e a gente veio conferir. Vamos ver o que é? Bom gente, vou apresentar para vocês nossos amigos que convidaram para a gente vir aqui no centro de treinamento de Atibaia, que é a Carol e o Neto. O Neto é instrutor de armamento e tiro e ele vai falar um pouquinho como que funciona esse esporte. Tudo bem pessoal, a gente é amigos, a gente mora em Monte Verde e eu quis trazer a Camila e o Marcos para cá para eles conhecerem esse esporte, que normalmente as pessoas acham que arma só é feita para uma coisa aqui no Brasil e não é. Então é um esporte bem legal, é o esporte que mais desestressa, é o segundo que mais desestressa no mundo. É muito divertido você poder olhar para uma arma e ver ela como um tenista ver sua raquete de tênis, entendeu? Não é um brinquedo, lógico, é uma ferramenta, mas a gente usa disso para passar momentos agradáveis entre família, em lugar familiar, praticando, desestressando e é lógico, para uma emergência a gente está sempre preparado. Minha esposa Carol está junto com a gente, ela também é capacitada em pistola, escopeta, carabina, revólver. Então vocês vão perceber no decorrer do vídeo aí que a segurança está em primeiro lugar aqui dentro, o resto vem depois. Tá legal? Vamos lá? Vamos lá participar? Vamos então encontrar agora com o Pedro, ele é instrutor aqui da academia, tudo bem Pedro? Tudo bom? E ele vai nos acompanhar hoje, é o responsável pelo clube e também instrutor. Então, iniciando aqui essa parte do tiro, nós já falamos lá das regras de segurança. Eu vou repetir para vocês as regras, ok? Inspeção de armamento, inspeção visual, inspeção visual do alojamento do carregador, inspeção visual da câmara de explosão. A arma está sem o carregador, a arma está sem munição, ok. Vou proceder na inspeção tátil, eu vou tocar a câmara de explosão, eu vou tocar o alojamento do carregador, tá certo? Então, primeira regrinha de segurança, executado. Inspeção material, aquilo que eu disse para vocês. Inspeção material, o que é? É o acionamento de gatilho. Essa inspeção só é feita na linha de tiro. Então, inspeção material. Inspeção material, o fogo. A linha é apontada. A linha é apontada, tirou de outro gatilho, tirou de outro gatilho e você saiu. Você soltou a arma, né? A sua mão esquerda, ela ficou solta na arma, tá? Você trabalhou com o acionamento de gatilho e empurrando demais. Então, qual é o custo hoje para eu me credenciar aqui no clube de tiro? Para a filiação, o valor hoje é de R$ 800,00 a unidade, mais R$ 80,00 a taxa de matrícula, tá? Nós estamos ainda mantendo a promoção de quando foi feita a inauguração, isso há dois anos e meio atrás. Nós estamos mantendo o valor de desconto, né? O desconto de R$ 200,00. Então, o valor hoje está R$ 680,00, né? R$ 800,00 menos os R$ 200,00. R$ 600,00 mais R$ 80,00 a taxa de matrícula, R$ 680,00, que pode ser parcelado em quatro vezes. E se você ficou curioso para saber como é feito esse processo de documentação, o que precisa para ingressar num clube de tiro, a Sandra vai tirar todas as nossas dúvidas. Então, como eu consigo tirar o porte de armas? Olha, o porte de armas no Brasil hoje não está liberado, né? A pessoa não tem a possibilidade de aquisição de porte de arma, com algumas exceções raras, né? Mas você pode sim adquirir a arma no Brasil hoje. Você tem duas possibilidades de aquisição de arma no Brasil. Uma é registro pela Polícia Federal e outra registro pelo Exército Brasileiro. A arma registrada pela Polícia Federal é uma arma exclusivamente de defesa. É uma arma que não pode sair da sua casa para você praticar o tiro. Ela vai ficar somente na sua casa para você utilizar ela como defesa. Outra possibilidade de aquisição de armamento é registro pelo Exército Brasileiro. Essa arma registrada no Exército Brasileiro é uma arma que você fazia a prática do esporte do tiro, ou caça, ou coleção. São as três possibilidades. Por isso que a gente chama de CAQ, né? O registro no Exército Brasileiro é conhecido como CAQ, que é caçador, atirador e colecionador. Para você ser um CAQ, você precisa tirar um documento, que eu costumo falar, vincular esse documento, como se fosse uma carteira de habilitação. Quando você tem essa habilitação para ser atirador, você tira o CR, que é o Certificado de Registro. Para você fazer o CR, você precisa de alguns requisitos, como, por exemplo, se associar a um combo de tiro, ter uma declaração de capacitação técnica, uma declaração psicológica. E você também precisa, a partir do momento que você opta por ser praticante do esporte do tiro, você obrigatoriamente precisa fazer oito atividades de tiro no clube. diferente de quem quer uma arma para a defesa, que é uma arma que vai ficar em casa e que você não vai fazer o esporte com ela, não vai fazer a prática com ela. Depois de saber tudo isso, será que eu posso vir no final de semana, chamar meus amigos também? Você pode, só que você vai ter que me avisar antes, porque a gente precisa ter toda a estrutura aguardando seus amigos, porque você fala, meus amigos, eu não sei se são três amigos, são dez, quinze, entendeu? Então, se você quiser vir com uma quantidade maior de amigos, a gente cadastra todos, você me avisa antes, e você pode vir porque você já está credenciado ao clube. Quando um amigo que é uma pessoa que não tem contato com o clube, não é sócio do clube, ele precisa passar por todo um credenciamento, mesmo que não seja sócio. Ele vai passar por uma investigação para ele poder fazer a atividade aqui dentro. Não tem como a pessoa vir simplesmente entrar e atirar. Ele realmente precisa passar por algum tipo de critério, de credenciamento, de fiscalização de cada um para a gente saber quem está aqui dentro atirando. Isso é muito importante, tá bom? Pessoal, foi um prazer passar o dia aqui com o Pedro. Espero que vocês tenham gostado. Fica o convite para vir conhecer a Academia Asa. Venham praticar esse esporte tiro livre. Legal, gente. Aparece. Água, gente. Aqui, ó. É muito bom. Aqui. Aqui. É muito bom. Aqui. Aqui.